A próxima imagem que o MG Record vai mostrar é de um carro incendiado, mas não é por causa de um acidente. Essa ocorrência é de um homicídio em que um homem de 29 anos foi assassinado e teve o corpo carbonizado. Esse assassinato brutal aconteceu em Sacramento. O repórter Miguel Brás, ao vivo, tem outros detalhes desse caso. Boa noite, Miguel. Peço a você que conclua essa ocorrência pra gente. Ei, Saulo, ótima noite pra você e para todos que estão acompanhando a gente por essa edição do MG Record. Tadeu de Paula dos Santos é a vítima deste crime registrado no córrego de Maricá, em São Sebastião do Sacramento, distrito de Manhoaçu. De acordo com a polícia militar, testemunhas contaram que a vítima chegou no veículo dele em um bar e que momentos depois, outro carro com quatro pessoas se aproximou do estabelecimento. Os ocupantes exigiram que Tadeu voltasse para o carro dele. Um dos homens atirou para o alto e, em seguida, os dois veículos saíram sentido ao distrito de Realeza. Porém, a polícia militar começou os trabalhos para averiguar essa situação e recebeu a informação de que um carro havia sido incendiado já no distrito de São Sebastião do Sacramento. As equipes foram para lá e encontraram o corpo de Tadeu no banco de trás do veículo. O corpo de bombeiros foi acionado, a perícia também compareceu ao local e realizou todos os trabalhos de praxe. Agora, a polícia quer identificar quem foram essas quatro pessoas que chamaram por Tadeu. E, claro, elas são apontadas como suspeitas deste crime registrado na zona rural de Manhoaçu. Agora, também, a polícia quer saber qual a motivação para este crime na cidade de Manhoaçu. Saulo?